May, cadê seus comentários? Só quero saber uma coisa, quem é o time vermelho? Esse é o nosso comentarista que não sabe qual é o time vermelho, senhoras e senhores. Esse é o Overwatch de rua. Pô, Original May, me ajuda. Bem-vindo, senhoras e senhores, ao Overwatch de rua, a última partida, porque minha voz já não está aguentando muito mais. O mapa é Torre Lidiang, comigo temos o excelentíssimo comentarista e analista Olhos de Águia, Original May. Torre Lidiang, conhecida também por ser o mapa da May. Não porque a May é efetiva aí, mas porque é a casa da May e é um mapa na China. Lidiang, que mulher era Lidiang, né? Que mulher para receber, que mulher. Saudades Lidiang, me liga. Lidiang maravilhosa, né? Saudades. E podemos aí, né, considerar que é nóis. Basicamente, saudades Torre Lidiang. Lidiang é uma mulher de fibra. Mulher bonita, cheirosa, habilidosa. Que jogava todo mundo no abismo, podemos dizer. De um lado temos Eric Law, Andrinas, Caboces, Camilla Melgues, Laufus e Tanako. Do outro lado temos Jimmy Kahn, Fury Capacitas, Shadows, Toot Toots, Dante Blair e Darks. Olha só o pessoal, essa é a rinha dos bronzes, queridos. Rinha dos bronzes é o pessoal. Eu estou fora do jogo. Você está fora do jogo. Parabéns, o nosso comentarista está fora do jogo. Olha como vai o Overwatch de rua, sem comentarista. Eric Law quer jogar de Doomfist, já veio no Instagram pedindo a sua vaga, na mendicância, no direct message. Conseguiu. Olha só o coração benevolente desse streamer, que vai fornecendo vagas aos seus viewers. Temos Kobusi na Moira. O Doomfist já fazendo um flanco sozinho. É perigoso. Passando da ponte, o time Toot Toots fura capacete. No Junk Rat está na frente do escudo, vai tomando muito dano. E agora sim o Toots com o seu Ryan, tomando toda a front line. O Eric já vem, dá o Shoryuken na galera, pegando um pouco de habilidade suprema. Não é suficiente para conseguir o abate. Vem agora sim de novo. O Eric tomou o... Dormidinho Sleep. Não foi suficiente. Para sofrer o abate, ninguém morre. Agora sim fura capacetes, levando o Eric e a Camila Melga. Que belos abates. Pegam o ponto. O time do Toot Toots, que tem a vantagem, seis contra quatro. Mei, cadê você? Estou fora do jogo. Não está no jogo, nosso comentarista incrível, senhoras e senhores. Este é o Overwatch de rua, com comentários do Mei de fora do jogo. Olha só o Dark aqui. Está brilhando, tem muita energia. O Doomfist vem sozinho novamente. É o Doomfist suicida, tentando acumular o seu impacto. Meteoro não vai ser dessa vez. Tem Valkyria e Coalescência do lado do time da Andrine. O Eric e o Doomfist não conseguiu ainda nenhum abate. Camila Melga caindo novamente. O suporte do time da Andrine está fraco. A Coalescência dando bastante dano. Aqui não vai ser suficiente para tomar o ponto do Tootsky. O Shadow tem Bob e causando bastante dano. Pura capacidade acaba caindo. A Goi Pogotovski é o Graviton a favor do Dante Bloy. Bob, faça alguma coisa, Nanobob. Ah, atropelando o time completamente da Andrine. 58% e subindo. Mei, seus comentários. Zara Hen, de dois lados, uma composição muito utilizada em torno de Giang. O Giang tentando fazer os abates com o Ulti Supremo agora. Temos o nosso querido Marquinha aqui. Bela investida da Camila Melga e belo termo forjado pelo Original Make é o Ulti Supremo. O Ulti Supremo dos adversários. Andrine tirando o Tootsky. Nenhum Reinhardt está vivo. 80% precisam pisar no ponto. O time da nossa querida Andrine e Camila Melga. Impacto Meteoro não consegue dar dano o suficiente para eliminar. O Eric vem com o Doomfist. Soca, soca. Parece um boneco lango-lango. É muito soco e pouco dano. Olha só, agora tomando dano. Eliminado. Vai ter prorrogação. Sinto pelo martelo. É o Tututs. Tiro flamejante. Investida. Levando Andrine e a Camila Melga. Um belo ressuscitar da Tanaka que acaba também eliminada. Só tem o Eric tomando o slip mais uma vez. Olha o Dante focando esse Doomfist. 24 barra 7. O primeiro ponto é do time Tuturuts. Mei, cadê seus comentários? Só quero saber uma coisa. Quem é o time vermelho? Esse é o nosso comentarista que não sabe qual é o time vermelho, senhoras e senhores. Esse é o Overwatch de rua. Pô, Original Man, me ajuda. Foi até que me tirou. Eu não te tirei coisíssimo nenhum. Você é o comentarista. Você tem a obrigação de estar no jogo. E se foi retirado, me avisar de ser retirado. Mas você estava no jogo desde o começo. Olha a mudança. Olha a mudança. Agora o Eric drop o Doomfist. Puxa o Junkrat. Vai ser spam de bombinha no ponto. Tanaka com a Diva. Absorvendo um pouco do dano. Largou o suporte. A Mercy que estava fazendo muito impacto. Acabou tudo sendo slipada pelo Dante Bear. Que está realmente muito cruel com esses dardos soníferos. Tuturuts sendo encurralado no ponto. Acabou correndo para o objetivo. O Eric cai. Tem um a menos. O time da Camila Melga e da Andrine. Está difícil. Tuturuts com o escudo quase quebrado. Será que vão tentar contestar? Não vai. O time azul vai esperar. Que o Eric volte para tentar atacar novamente. Eu acho engraçado que os Junkrat estão matando mais nas traps do que na bombinha. Os Junkrat estão matando mais nas traps do que na bombinha. Muito bem. Belo comentário. Melhor que os comentários do make. Está fora do jogo. Olha o Eric aqui. Cagando para os tanques. Ele simplesmente vai na frente e não liga para nada. Tem Sandy Life. Está perigando. Tomar um teco ali. A Tanako termina abatida. Saiu da front line. Vai spamando. Talvez o pneu da morte possa ser um vator para a captura do ponto do time Andrine e Camila Melga. O Eric volta para a front line. Está ignorando novamente os tanques. Não liga. Tomou uma bolha da Azaria. Tem dois abates a favor. O time da Andrine e da Camila Melga agora vai brigando. Agora vai entrando. Olha só. Estimulante. Nas área. O Ryan deletado do Tututs. Dois eliminados para o pneu da morte. E agora sim. Andrine. Eric Cobusse. Camila Melga e Lofes. E Tanako pegando o ponto. Porcentagem sobe. A gente viu que o front line do Junk Rat funcionou né. Porque ele continuou a carregar a ultimate antes do outro Junk. Belo abate do Lofes. Front line do Junk Rat que é a escola vietnamita de Overwatch. Eles mostraram muito isso durante a Copa do Mundo né. Inclusive às vezes com o Hanzo e Junk Rat na front line. Que é uma composição bem efetiva. Agora vindo pela esquerda. O Dark já está mais uma vez com as áreas completamente energizadas. Shadows com a sua Ashe. Na portinha. Vai ser perigo aqui. Se a Tanako conseguir usar os propulsores. Manda todo mundo para fora. Agora tem Bob. Tem Graviton. É muito ultimate. O Lofes com dois abates. Barreira de som do Jimmy Cam mantendo o seu time vivo. E o time Tututs. Limpa. E captura o ponto. Que ótima ult da Zaya. Perfeita mesmo. O que comprou melhor foi a ult da Ana. Errando o Bob. E a Zaya também. Sim. É maravilhoso. Que é a escola peruana. De Overwatch. Usar o Bob. E errar o Nanu no Bob. Também é muito. É um jeito efetivo de não pegar o ponto. Agora temos o Lofes no Reaper aqui. Vindo pela esquerda. Tentando surpreender o time Tututs. Acaba na trap. Foi pego. Usa a forma fantasma. É pneu da morte, Eric. Que belo pneu da morte. Três abates contra um. Apenas do furo a capacetes. Este Junk Rat está cruel. E está conseguindo carregar os times nas costas. É ele que está pegando fogo. De novo a gente vê esse Junk Rat front line. Ganhando pontos sozinho. Uma ult. Essa perfeita ult. Ótimo timing. Matou três pessoas. E conquistou pontos. O spam de bombinha está funcionando bem. Tem graviton a favor do time Andrine. Olha só. A Tanako também com autodestruir. Pode ser um combo perigoso. Lá vai bomba. A Edge tentando farmar um pouco de dano. Erra. Dinamite. Agora em Pogotovski. É um belo graviton. Estaciona a Tanako. O seu meca. E consegue um double kill. Não vai ser agora que o time Tuts vai conseguir pisar no ponto. Só tem o Dark Vivo. Vai ter que aguardar. Tem 17% apenas de porcentagem para poder contestar o ponto. Tanako quase morreu. Tomou um estimulante ali. Mas estava roxo. Granada biótica. Perigoso. Vem o time Tuts pela esquerda. Vai ter que pisar para conseguir um pouco. Conseguiu pisar para conseguir. O overtime e a prorrogação tem o graviton passando fora. Prendendo dois. Tanako foi pinada fora do ponto. Bateu na estátua. Volta. Tem a bala terrestre. Todo mundo vai caindo. Um por um. Time Dandrini vai se esfacelando. Não acredito. Tututs. E as supremas que eles tinham acumulado. Vai tendo sucesso. Leva a partida. Passa a régua. Equipe Tuts leva. Olá jovenzinhos. Fãs de Overwatch. Quer dizer que você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like. E de comentar nos comentários aí. Nos campos de comentários. Sindicato dos Torbs. Além de Sindicato dos Torbs. A nova camiseta do Sindicato dos Torbs. Está disponível no site camisetasvision.com E tem um layout. Tem um modelo muito legal. Que é um modelo novo. Com a engrenagem do Torbs. Que é o Sindicato. O editor vai colocar aí para vocês verem. Se você quer fazer parte do Sindicato dos Torbs. Vá lá. Compra sua camiseta. E nos ajude também a cultuar o Deus Torb. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho